Companheiros e companheiras, policiais e bombeiros militares, aqui quem fala é o Sargento Zé Roberto, eu sou o Presidente da ASCO, Associação de Praças. Estou aqui, mais uma vez, convocando os senhores para um grande encontro na Assembleia Legislativa, no dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Este será um encontro de grande importância para todos nós, para mostrarmos, mais uma vez, a nossa força, a nossa união, que isso é importante para nós. Nós estamos diante de um movimento que já perdura por mais de um mês. E este movimento, essa união, essa força, temos que mostrar agora, no dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã, atendendo a convocação do nosso deputado, Joel da Arpa, que é o nosso representante na Assembleia Legislativa. Então, a ASPRA, a ACS, a AME e toda a categoria policial e bombeiros militares, vamos comparecer na Assembleia Legislativa, no dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã. E no dia 1 de fevereiro, às 14 horas, as associações, ASPRA, ACS e AME, estaremos juntos com o deputado Joel da Arpa, para discutirmos a nossa situação, para traçarmos nosso rumo, para que no dia 2, os senhores tenham mais informações e mais detalhes desse grande nosso movimento. E quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todos vocês, por essa brilhante união, por esse brilhante trabalho, em defesa dos nossos direitos, em defesa da nossa dignidade humana. Então, aguardo todos vocês, no dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, porque juntos somos fortes. Força e honra. E lembre-se, sem luta, não há conquista.